Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force Baseball, mais um vídeo e estamos de volta com The Mind of Isaac Repentance E no vídeo de hoje, uma run jogando com o queridíssimo Apollyon B Que é quase o rei das moscas Uma run onde a gente chegou até o Mega Satan e mano, acho que foi... Teve uma luta épica com o Mega Satan, eu não vou dar spoilers Quer dizer, às vezes eu dou spoiler no título do vídeo, mas ficou muito da hora, espero que vocês curtam Eu tô quase terminando, bom, em live, né, eu tô quase terminando de zerar tudo com os personagens normais Mas tem muita run da hora pra sair ainda, então espero que vocês estejam curtindo, tanto que eu tô curtindo Não esquece de deixar o gostei no vídeo, comenta o que acharam Lembra de se inscrever no canal, tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail E tem live, inclusive hoje tem live, tem live de segunda a sexta, a partir das duas da tarde Então já já estamos em live lá na Twitch, twitch.tv.com.br Tem o link na descrição Eu sempre deixo a playlist dos vídeos aqui da DLC na direita em cima do izinho aí, pra você conferir os outros vídeos E é isso, curto a run Depois a gente tenta mais uma de Eevee Isso dá dano até ficar com meio coração sem fazer familiar Ah, nossa, mas aí é treta, hein, mano Ah, deixa eu notar a run Tá Nossa, como é... Mano, você sai... Agora, toda vez que você para de jogar Diko Bezal, dá a impressão que tá no easy, velho Nossa, ela é muito hard, velho Olha, tem um Dreamcatcher ali Nossa, dá a impressão que o jogo tá tão fácil agora, mano Preciso pensar em uma coisa só As músicas mudam de acordo com isso e se absorvem a música do que quiseres, dá duas vezes o dano, por exemplo É porque é que envenena Ah, interessante Vocês poderiam sair daí de dentro, por favor? Ou não sai também, né Bom, não é X-L, né Mesmo se fosse, eu poderia entrar aqui, né Incrível Absorve Se não é dano ou não é alguma coisa que a gente precisa muito Gustavo, e aí, mano? Dreamcatcher mostra o que tem na sala de item e no boss Antes de você entrar neles Mostra naquele sonho, né Entre os andares, que tem aquela animaçãozinha do sonho É um boss que eu não posso ficar muito de frente pra ele, muito perto Um boss pequenininho assim é difícil acertar as músicas Quantos por... Quantos... X do meu dano essas moscadão? Dois iguais aos normais? A mosca... Caraca, a mosca virou uma mosca, velho Tem razão Bom, isso aqui eu quero Até porque eu não tinha carga pra absorver, né Então mesmo se eu não quisesse, eu tinha que pegar Se o Hivemind muda as moscas Não, na teoria Ou o BFF, tem que ser um dos dois Cadê o TNT de Apolly, né No bagulho Não, ali não fala A gente vai ter que testar manualmente Pra gente achar Tá, que ele perdeu de um tier zapzinho, né Ele é muito lerdo A chave Chavezinho Tá, eu tenho que... Eu tenho que acostumar a prestar atenção No item ali do... No item permanente Será como é que chama esse item que fica na direita? Porque toda hora eu vou usar carta ou pílula e esqueço do item Ou vou usar o item e esqueço que eu tô com uma carta na mão Nossa, tem outro ali embaixo ainda Provenente, uma chave bem aqui Nossa, Firemind? Não, obrigado Vamos ali, tem uma mosquinha de fogo Espero que ela não exploda também É, a diferença é que ele... Quer dizer Igual entre aspas, né Todo item que absorve vira uma mosca Então eu absorvi um item aleatório Gainha uma mosca vermelha E absorvi um Firemind Gainha uma mosca de fogo Pelo menos o chat não vai ter mais Puts, provavelmente não, né Porque eu não posso instalar mod Nem se eu quisesse Eu espero que alguém faça um mod melhor do que aquele lá Porque aquele lá era ruim Ah, até a gente usava um outro mod De aparecer três itens também, né Ai, amiguinho É muito fofo Mas é muito chato também, viu Tears up eu quero Eu não vou pegar isso aí Eu podia não ter entrado aqui, né Porque eu não tenho Eu não tenho Coração mesmo Pra trocar, velho Eu não devia ter entrado Vou ativar o console do jogo E ganhar conquista Mas eu acho que ele tem que atualizar o mod também, né Eu não dei uma olhada nos mods ainda Mas eu não pretendo usar nenhum mod tão cedo, então Maldito, mano Caraca, nenhum de vocês acertou o baú pra poder abrir pra mim, mano Alma Joguei uma run de Forgotten Bay Acho que eu finalizei a run que eu joguei de Forgotten Bay, inclusive Foi quando eu liberei ele Bom, a carta que eu tô segurando é uma The Lovers, né Não sei pra que Mas eu tô segurando Olha Para grupar muitos corações Dá pra usar aquilo ali Persona da agência, olha Polium B Tenta divulgar o Tenta no espelho sem virar o The Lost Faz sentido, né Porque o outro meio que já é o The Lost Nossa Senhora Não tinha um item Ai Ele absorve item de espaço? Absorve, né Provavelmente Nossa, eu não pensei, mano Eu li que meu item de espaço tá vazio e peguei A gente vai achar outro item de espaço na run, né Eu odeio espinho, mano Foi duas cagadas seguidas Pelo menos foi útil Bom, isso aqui é Duny Isso eu quero Eu vou embora Tem um coração em meio só Ave O mais difícil, o delírio, com certeza Eu ainda acho o delírio mais difícil Ah, uma Polium não absorve tudo mais? Nossa, velho Tá, eu tinha três dos dois Nossa, tem uma The Lovers, né E a minha vida tava... Tá, agora eu tô com os dois HPs completos E boa Caraca, tem quatro corações aqui, velho Sala de sacrifício tira pacto? Se eu usar a sala de sacrifício, eu vou perder o... Chance de pacto Eu peguei isso aqui já Mas vale a pena isso daqui Aquele item do soquinho, né Eu acho que não vale a pena Eu não vi tanta diferença não Eu vi que ele empurra os bichos Dá um somzinho Eu vou absorver Calma, deixa eu ver Eu vou dar um Ctrl F por Dio aqui É, eu não sei, velho Depende de vocês, né Eu vi que não tem nada Não tira, eu já testei Ah, não tira Calma, eu tenho três ou quatro corações Totais Não, para de fugir, coração Não buga minha cabeça, não Tá, eu tô com... Não faz tanta diferença, né Eu posso me curar de dois em dois Meu Deus, velho Quem inventou que coração tem que fugir agora, velho Essa foi a quinta, né Mano, não deu um bagulho de anjo, velho Sério? Tá Ai, a ganância, mano Mas eu não vou Eu não vou ser ganancioso Esse andar era muito chato Pra ser ganancioso Eu ia não pegar o coração azul Meu Deus, velho Eu já ia perder o Pax se eu não tivesse pego Só porque eu tô cheio de moeda pra loja, mano Realmente no fim da live Caraca, velho Tem um mini Pink Champion Nossa É, vou ter que perder o Soul Heart, né Depois Tem o tanto de coração que tem nesse andar Calma, como é que funciona agora a Sala de Sacrifício? Porque antes ela dava, tipo, 100% com anjo Ela ainda vai dar 100% com anjo? Porque se ela der 100% com anjo Eu vou ter pacto com anjo Com certeza, né E agora, eu uso Eu perco o Soul Heart Pra tentar Ou vou pro Boss direto Mas, tipo, vamos supor Fiz o Boss Não teve pacto Se eu pisar na Sala de Sacrifício E ganhar um 100% Na teoria, a Sala do Anjo deveria estar aberta, não? Porque se é 100% Ela tinha que abrir Mas talvez não abra Eu vou pro Boss Se eu tivesse enxergando a minha vida Eu tava mais confiante Vou pro Boss Fiz o que eu quero Eu não quero virar o Lazarus Mas só daria pra absorver Ah, mas não é Tá, foi mal É que na minha cabeça Eu não ia conseguir absorver os dois Dá alguma coisa, velho Cheguei todos meus corações vermelhos, mano Bom, agora eu não preciso mais Eu vou usar a Sala de Sacrifício Eu vou explodir Eu não vou explodir esse anjo, não Eu vou pegar o anjo na Sala de Sacrifício Acabei de perder a minha vida Tá, eu tenho... Na teoria, eu tenho três corações Dois vermelhos e um azul Eu não vou poder... Não, eu tenho quatro, né? Três vermelhos e um azul E aí, fica aí Olha só Sério que tava aqui? Anga de meia Interessante Ué? Ah, você perdeu o Soul Heart, velho Putz Não enxergar a vida é difícil Anjo Podia ter usado um no outro, né? Ai Eita, nós É isso Temos um Mega Satan garantido Temos um Mega Satan garantido Dá um Crystal Ball aí Na moral Eu quero usar a Live Até uma Sete, mano Ó, um Trinket aí Nossa Esse Trinket é OP, mano Pra quem tava com quatro corações Ou com três Temos quase full agora E assim que a gente faz Toda vez que eu pegar uma moeda Tem chance de me dar meio Soul Heart Vou até Trinta pelo menos, vai Ou não vou Falta só pegar um Pig Bang Agora Tá Vambora agora Eu não fiz nada com ele, né? Não Agora eu tô full Vambora Vambora Minha água tá acabando Ok, não é XL Ai Fiquei lerdo Mano, eu não tô vendo minha vida de novo, velho Agora que eu percebi Eu já sei quanta vida Eu tenho três corações vermelhos E Muito coração azul Calma Mano, o item do monstro Tá dando um dano bom nos bosses, né? Acho que a aranha tem um potencial maior Que a nossa build, né? Ainda mais se eu pegar um Heavy Mind E aí essa aranha eu posso usar em toda sala Ainda o item do monstro não é muito bom em toda sala A aranha tem mais potencial Pode escalar com o meu dano Bora Um BFF e um Hive Mind, por favor Bateria? Tem uma bateriazinha aqui pra nós Amper O que que eu tava segurando? Amperes 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 Tem um atalhozinho aqui não? Amperes Esse item da jarra Com aquele Bloody Mary lá Não é Bloody Mary É o Bloody Mary o nome do item? Bloody Mary é o nome da challenge, eu acho, né? Mas aquele item de pack Tira todo o seu HP vermelho É o Pain Tem uma bateria e ela vai pro item de espaço Ou pro outro Boa pergunta Não sei Ih, não pode estar ali Apesar que eu não vou conseguir chegar no rush, eu acho, né? Bom, pelo menos eu peguei uma carga pro meio item de espaço Eu vou pro boss já Pô, tem que ter essas caveirinhas no meio mesmo? É necessário? Vamos ver que tem um bomba infinito Obrigado, hein? Um gentil As moscas derreteram ele, velho Isso aqui me dá dano Um, dois, 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 dois Um, dois, 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 dois Calma Não é nada Boa, moedinha Tem um... Como é que chama? Um mulligan aqui de graça, velho Pô, a polion bem divertido de jogar, velho Mano, todo item inútil Vira útil pra ele, mano Você sempre vai ter dano, basicamente Eu queria que ele pulasse o coração vermelho podre e ia pro azul Ahn... Quero Mais uma seringa da Damage Up Contra as notificações, eu acho que essa é a segunda Essa é a segunda, né? Ou por que não, né? Tá Tá Essa é a minha sala de item Não, de tarde já me traz mais lembranças Opa, obrigado, jogo Ó, lembrei de trocar, hein? Não gastei a carta à toa, que milagre Ah, não seria útil Não, o meu é mais OP Ai Full Vou fazer mais uma sala pra poder ganhar carga Não, essa O que dava dano massivo é o item da Sei lá, da bunda da aranha lá A caixa sempre invocou a aranha só Vambora Ai Ai Mano, eu vou aproveitar que eu tomei o OP Eu vou pegar o negativo e ir pelo caminho de baixo Então eu tenho que lembrar que eu tô indo pelo caminho de baixo Mano, sério? Você não vai me dropar uma chave, né? Eu já tenho a chave completa Eu não sei se eu quero mais HP azul também Quer dizer, vermelho Me lembra de DC, hein, chat? Eu já tô com a chave completa Ele não vai dropar a chave Eu já tenho a chave completa Uh, cheers up, vale a pena, hein Nossa, coitado do Chubby Sacrado pelas moscas Ah, era aqui do lado Não, ainda não Assim, tá fazendo Se eu não me engano Amanhã Assim, desde que eu mandei Desde que eu mandei o pedido de parceria Meu Deus, vocês são chatos, hein Calma Deixa eu matar esses caras Desde que eu mandei o pedido de parceria Até a Twitch me responder pela primeira vez Que ela pediu meus dados e tal Foi mais ou menos uns 45 dias E Essa semana Desde essa última resposta aí Que eles pediram meus dados até hoje Faz uns 42 dias, então Seguindo o mesmo prazo Entre aspas Seria entre essa semana e a próxima Mas Até agora só tô esperando, né? Que é o que eu tô fazendo Há três meses, basicamente Esperar Não sei por que a Twitch me odeia também, mano Gostaria de saber também Ah, vambora, né? Vambora, né? Nada de pacto Quando você termina o satã Dá pra entender bem rapidinho Que ele pula pra longe Dando a entender Que ele foi virar o mega satã Nunca reparei Pô, mas Quarenta Mano, o meu problema não é esperar Eu espero O problema é que você espera cegas Porque eles falam Ah, o prazo é uma semana Eu esperei 45 dias Se eles falassem Ó Tem muitos pedidos E vai demorar mais Beleza Mas o problema é que eles não falam nada Se eles mandassem e-mail Ó, tipo Ó, a gente tem muito pedido Então vai demorar mais Mas eles não falam absolutamente nada Boa Quando eu estiver perto Eu vou descer Quando eu estiver perto Do boss me lembra, velho Mas pro cabelo Eu não vou errar, não Esse que é o problema De estar esperando Assim, da Twitch Pode levantar, amiguinho Uma sala secreta não Porque eu me entendo de pacto Calma Bora, velho Me dá algo Sete chave Oito chave Nove chave Caraca, velho Eu dei dez chaves Pra ele me dar um baú Caraca, como você é careiro, mano Dez chaves Dez chaves Pra ele, mano Caraca, mano Vambora Vambora Meu Deus É um número amaldiçoado, velho Setenta e dois e meio É um número amaldiçoado O chat Nossa, a gente derreteu ela, mano Putz, eu podia me portar pro Delirium Sério Tá, eu vou descer Então eu vou ter quatro itens do pacto Eu não acho que Eu não vou gastar dois HPs Apesar que meus Eu vou ficar cheio de Eu vou gastar, eu acho Eu vou me entupir de Soul Heart Na teoria Se eu achar moeda Bom, isso aqui eu quero com certeza Eu já ganhei mais um Já ganhei o coração que eu perdi Eu vou pegar Eu não vou pro Delirium agora Nada Nada Vamos ter pra jogar de Apollyon normal No Hard No Guidry Mode Mano, Apollyon normal É basicamente se absorver Qualquer item Que não for te dar dano Ou Se absorve Ah, absorve tudo os HP Up Absorve tudo No máximo Se você tomar muito Hit Você pega um HP Up Mas qualquer item Que não te der dano Absorve tudo Você que dá sorte De cair com os status bons Mano, eu já achei o boss Black Rune Eu vou levar Vambora Ai Dá pra ver, velho Tá muito pequenininho Ah, desce um pouquinho Aí, velho Quer dizer Sobe agora, né Já me repou Safado Ele tinha subido É, não sei se ele só sobe a perna Não sei se ele também Sai ou some Sei lá Por que meus trinquets caíram? É Entendi Tudo bem Meu amigo Isso aqui é Missing Page 2, né Nossa, eu não quero Podia funcionar Black Rune aqui E absorver tudo, né Porque, meu Deus Não quero nada daí, né, mano Ai Tag Absorve Calma Eu não tenho tanto coração assim, não Vamos achar uns corações azuis Bom dito Vou gastar um Black Rune nele Range Speed Que tristeza Meu Deus, mano Você não morre Minha vida tá muito baixa, velho Será que você tem uma boca lá? E aí Vai Baú e moeda, nada, né? Tem uma sala secreta ali, esse pá. Ah, não tem. Não, eu vou usar o Nightbot mesmo pro sorteio. Eu peguei sem querer. Tá tudo bem. Many lives? Humilde? Caraca, ele dropou mesmo, velho. Ah, eu gastei a carga, velho. Tem bagulho de... Eu vou levar pra recuperar a carga agora. Vai ter um lugar com baú aqui. Calma, foi tudo calculado. Ele vai ser importantíssimo pra nossa vitória, o Headless Babe. Podia morrer, né? Obrigado. Meu Deus. No real, um adversário só... Um adversário só é fácil. Preciso de carga. Tem limite de mosca? Não, devia ter limite de mosca pro Apolion. Não tem. Caraca, você gosta de aparecer, né? Ai. Ainda bem que eu tenho nine lives, velho, pra me salvar. Puts, eu não vou ter carga pra tudo isso. Ponte Reb, quero. Caraca, eles tomaram um dedo, mas não morreram. Safado, eles têm muita vida. O que que eu deixei lá? Ah, eu deixei minha Box of Spiders, né? Era realmente necessário ter um Monstro 2? Quer dizer, ou ter esses fantasminhas? Nossa, isso passou perto. Valeu, apesar que ele foi derretido. Valeu, matar o Mega Satan vai ser meio difícil com a nossa vida. Não, Blankard e Era foi nerfado. Blankard não funciona mais com Runa. Não, Blankard não funciona mais com Runa. Vou pegar ele só, né? Nossa, nenhum coração azul? É útil até, né? É bem útil, na real. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu esqueci. Eu tava com dois de vida, né? Eu ia morrer de qualquer jeito. Agora eu vou pegar outro também. Caraca, velho. Eu não acostumei com esses itens do chão, chat. Esqueci que eles estavam ali, mano. Ah, não. Vocês não. Nossa, eu quase fui acertado. Eu tava andando. Tá safe, mano. Relaxa, chat. A gente tem oito tentativas. Foi bufado esse espelho. Quando eu peguei com a Brinson de luz, deu bom. Mas agora com Lágrima Normal, eu não sei se vai dar bom. Eu não vou pegar isso aí, vou. Eu vou perder meu range por Mega Satan, velho. Eu não vou pegar aquilo ali. Nossa, foi bufado. Calma. 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 Tacar lagrima que explode é contra as regras. Todo mundo sabe. Como é que eu vou desviar do bagulho que explode? Não, deixa eu subir. Meu Deus do céu. Ai, velho. Desviar de explosão é muito difícil, mano. Ele ocupa muito espaço da sala. Meu Deus do céu. Tá ligado. Isso aí. Tá ligado lá. Tá ligado? Meu Deus. Vamos lá. Tá, o delenve foi. Agora o Mega Satão vai ser difícil. Mano, eu acho que se eu pegar isso aí eu vou me ferrar, mano. Como é que chama esse item, velho? É My Reflection, né? É, eu não sei se pegar na nossa build vai ser melhor não, velho. Eu vou absorver ele. Muito, muito. Bom, eu fiz literalmente todas as salas. O problema vai ser quando ele invocar bicho, mano. Aí vai ser o problema. Ah, velho. Morrer por um tirinho do... Da peste é sacanagem, velho. Caraca, ele não podia esperar eu me reposicionar não, velho, pra atacar. Tá passando um carro vendendo alguma coisa aqui, fazendo uma barulheira. Se eu perder é culpa dele. Ah, mano. Mano, que maldição, velho. Vai ser difícil, chat. Caraca, velho. Muito difícil desear dos bagulhos, mano. Eu acho que não vai dar não, hein. O Mega Satã em si é fácil, velho. Mas os bichos que ele invoca... Os bichos que ele invoca... Que isso? Tá roubando. Tá invocando bicho antes da hora, mano. Nossa senhora, essa aranha é mil por hora. Por que o Shot Speed do War é 30k? É, chat, não vai dar não, mano. Eu acho que se eu passar... Putz, pior que se eu passar deles, tem os... Os super mini bosses ainda. Os super pecados ainda. Meu Deus. Ai, que isso? Não faz isso, velho. Não invoca bicho, mano. É, mano. É, mano. Não, eu tenho três vidas. Eu vou usar minhas três vidas. Quase. Por que você tá tão pra direita? Pô, aí é sacanagem. Eles apareceram quando tem lágrima na tela. Meu Deus. Aí, por que você vai fazer minhas três vidas? Ele invocar a carinha Contra as regras Eu não sei a ordem Tá, já sei Eu to voando tu Mortal Música Mano, eu ia falar pro Creeper, velho. Pô, spawnar bicho no meio do bagulho quebra muito, mano. Não, foi tão perto, velho. Não foi tão perto, mano. Nossa, velho. O cubo de carne... O cubo de carne, não. A bolota do Gupy tá muito pequena, velho. Será que se eu conseguir crescer ela, eu me defendo, mano? Nossa, velho. Foi tão perto, mano. Nossa. Eita, tá tudo explodido já. Pô, esse ataque não vale também, velho. O que que é isso? Não, esse ataque não vale, velho. Como é que eu desvi disso aí? É a última, chat. Não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Última vida. É. Nossa, eu nem vi ele invocando o bagulho pra explodir. Foi quase. Foi quase. Isso. Eu não vi ele. Obrigado.